Boa tarde, sejam bem-vindos ao Jornal de Sexta de 5 de Julho, aqui no Ancião TV. No próximo domingo, ao início da noite, a Praça do Município vai ser palco de um concerto de jazz com Santini e trio. É uma proposta cultural da autarquia, inserida no projeto Praça com Vida. É também no domingo que vai ter lugar o terceiro e último passeio de cicloturismo dos Jogos Desportivos do Conselho de Ancião. A exemplo dos anos anteriores, esta última etapa decorre fora do concelho, mais concretamente entre a Praia da Vieira e a Nazaré. É também depois de amanhã que o Parque Verde vai acolher a quarta e última sessão da Iniciativa Municipal Domingos Mais Ativos. Antes das férias, é mais uma manhã em que será possível praticar de forma rotativa step, pilates e treino funcional, bem como adquirir alguma aprendizagem sobre nutrição. No próximo dia 12, o Centro de Negócios do Ancião vai acolher uma iniciativa inédita. Trata-se de uma gala do desporto, que tem como objetivo reconhecer e homenagear as pessoas que se tenham distinguido no dinamismo desportivo das associações do concelho. Nas diversas provas inseridas na 20ª edição dos Jogos Desportivos, mas também nas várias modalidades que se praticam nos clubes em todo o concelho. No passado sábado, houve novas jornadas teatrais no Centro Cultural de Ancião. O espetáculo deu pelo nome de Nióbio e foi apresentado pelo grupo de teatro Ultimacto de 100 soldos, pertencente a Tomara. Fique agora com o excerto do trabalho que realizamos. Outro Entre os próximos dias 18 e 21 vai ter lugar mais uma edição da Festa da Amizade em Santiago da Guarda, Uma iniciativa que acontece em simultâneo com a 27ª Feira de Artesanato, numa organização do CAS, Centro de Amizade e Animação Social, de entre os vários momentos que vão desenrolar-se ao longo dos 4 dias, destacamos o cicloturismo solidário e o Festival Nacional de Folclore, na manhã e tarde de domingo, dia 21, respectivamente. Antes de fechar a primeira edição de julho do Jornal de Sexta, deixamos-lhe as temperaturas previstas para a Ancião neste fim de semana que se aproxima. Quanto a mais notícias sobre o Conselho, estaremos de volta na próxima sexta-feira, como sempre. Até lá!